Isso aqui se chama Inevitável. Isso aqui se chama Inevitável, nossas vidas, nossos sonhos e reais, só me confundem mais. Isso aqui se chama Inevitável, nossas vidas, só me confundem mais. Isso aqui se chama Inevitável, nossas vidas, só me confundem mais. Como se fosse a última, como se fosse a última, como se fosse a última vez. 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 Que me dá pra eu, que me dá pra eu